Continuamos em clima de voices com Marina de Oliveira, Fernanda Brum, Eishla, Lislane e Lilian. Muitas poses, flashes e comunhão na sessão de fotos para o novo álbum, que já tem título definido. E o Conexão Gospel, é claro, estava lá para garantir os melhores momentos pra você. A gente está aqui, né, e vocês aí com a gente conferindo essa fase final do CD, né, que são as fotos. Enfim, né, já está tudo pronto, voices pra sempre, daqui a pouco nas lojas. O grupo foi acompanhado de perto pela presidente do Grupo MK de Comunicação, Ivelize de Oliveira, que se preocupou com cada detalhe. Gente, eu estou muito feliz de estar participando desse momento tão gostoso do Voices. É uma história linda, realmente, uma grande história de amizade, de companheirismo. Eu quero que vocês saibam que nós somos amigas, a gente sempre se diverte. E a gente está muito feliz por essa conquista, que é esse CD que vocês vão amar. Além de fazer parte do Voices e posar para as lentes do fotógrafo Ronaldo Rufino, Marina de Oliveira também dirigiu a sessão de fotos das outras integrantes. Gente, eu estou tão feliz de estar aqui com o Voices, depois de tanto tempo. A gente estava com tanta saudade de gravar junto, de tirar foto junto. É tão corrida a nossa vida, né? E esses são momentos, assim, de refrigério para nós. E eu estou muito feliz porque está tudo ficando tão lindo, tão perfeito. O CD, eu acho que é o mais lindo que o Voices já fez. A gente já chorou, já riu pra caramba. E agora a gente está aqui nesse momento e já estou até com saudade, porque, né? Acabou o CD e a gente aqui está tirando foto, daqui a pouco está aí na mão de você. E que o Voices é isso aí. É o Voices pra sempre. Um beijo pra vocês, viu? O mais bonito do Voices, com certeza, é você saber que dentro de cada um existe algo muito forte que sustenta a beleza que está do lado de fora. E isso faz com que a beleza não acabe nunca. Então que você possa ter esse tempo de você também, porque isso vem de Deus. E é pra sempre. Em breve, mais esse lançamento pela MK Music. E você não pode ficar de fora.